Vai lá, 7h34, Evandro. Olha, a morte também já tá aízinho. Vários policiais militares foram pro local, tiveram que isolar a área. Um jovem, muitos moradores se aglomeraram no local pra acompanhar o trabalho da polícia depois da perícia, né? Os assassinos fugiram logo após a execução ou o assassino. A polícia não tem pistas ainda de quem teria matado o jovem. Uma dívida com traficantes pode ser o motivo do assassinato, viu, Jogão? Porque, segundo a perícia, o crime teve características de execução e, ao lado do corpo, foram encontrados também pinos de cocaína, aqueles chamados ependoras, viu, Jogão? Foi na rua Paraná, na ponte do Pombal, vítima que era conhecida aí como Juninho, né? E, inclusive, Jogão, até nesses grupos de WhatsApp aí, com esses troços aí, já mandaram até uma foto dele com um pino de cocaína, sabe? Um troço assim meio esquisito. Então, é essa linha de investigação. Foi por causa disso? Só por isso vai poder dizer. Sim, claro. Mas é uma linha fortíssima. Camarada com foto, com cocaína. Ah, bicho, mexendo no lixo, vai encontrar. Uma hora vem.